Mudando de assunto, vamos falar sobre acidentes, mais acidentes aqui na MG 050, duas ocorrências que aconteceram na tarde de ontem. O primeiro acidente foi de uma motorista de uma caminhonete saveiro que sofreu um acidente após desviar de um cachorro na MG 050 entre Formiga e Divinópolis. O acidente aconteceu no município de São Sebastião do Oeste e, de acordo com a Polícia Militar Rodoviária, a caminhonete seguia no sentido Divinópolis-Formiga, quando a motorista deparou com o cachorro cruzando a pista e, ao desviar, perdeu o controle direcional e capotou. A mulher de 27 anos sofreu ferimentos leves e foi encaminhada ao hospital em Divinópolis.